A CIDADE NO BRASIL 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 Não, 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 não. Obrigado. 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 A sua passarela é a grande alegria, a passarela de fama, participem inteiramente. A sua passarela é a grande alegria, a sua passarela é a grande alegria, a sua passarela é a grande alegria. A sua passarela é a grande alegria, 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 a sua pass para o desfile da igual qualidade da grande festa do samba e que todos os presentes entre as que acompanharão pelo site da Prefeitura fiquem muito feliz a festa do samba dos desfiles de nossas escolas tem o apoio da Secretaria de Ordem Pública CEROC Guarda Municipal Secretaria de Conservação e Serviços Públicos CEROC Secretaria de Saúde Ministro de Minas Gerais Ministro de Minas Gerais Secretaria de Saúde Salud Caminho de Irmaia Corpo de Covenos Política de Minas Gerais e Corpo de Minas Gerais Agradecemos também a Comissão do Catarão a que liga das escolas que liga em toda a direção do Caminho de Maia uma observação importante evite neste espaço material importante e de vida que liga das escolas vem traz no corpo a marca a marinha a marinha mistura a dor e a alegria paz é preciso ter grande é preciso ter raça é preciso ter mistura sempre vem traz na presa essa marca possui a estranha magia a tristeza na vida a afeta entre maquia amarela amarela e de vice a terra amarela amarela angelic e à amarela 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 claro? a amarela amarela Sou Maria Maria da Sousa, hoje o meu cantar é boa, orgulho de ser, pai, filha, mulher, reservo de raça, força e fé. Sou eu, a imagem que dá as águas e o ventinho, pelas mãos... Sou Juvenare, a madureira do Brasil, sou eu, a burraça do progresso sobre brilhos, a rainha louca e delíos, a flor bonita do sertão, que adorou o coração do bravo do avião, subiu! Olha a câmera, pequenininha, olha! Olha a câmera, 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 olha o coração do bravo do sertão, que é a teoria. E aí, gente. 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 E aí, gente.